Olá! Hoje eu quero falar com você sobre como contornar o desânimo. Meu nome é Tatiana de Ângela e eu percebo claramente que em muitos momentos da nossa vida nós tendemos a ficar desanimados. E por que que isso acontece? Seja pela pressão do dia a dia, às vezes frente a uma prova que você quer muito, um vestibular, um concurso público, às vezes frente a uma transição de carreira onde você precisa ressignificar, reaprender tudo. E ainda vem aquele medo, aquela insegurança, será que eu vou conseguir? Será que isso é pra mim mesmo? Ou então um momento onde você precisa dar uma guinada na sua vida, na sua carreira, também frente a rotina. A gente tende às vezes até um desânimo. Uma pessoa quando ela quer emagrecer, ela tem que adotar novos hábitos, novas culturas no dia a dia e tudo isso às vezes gera um desânimo, porque não é algo tão natural, não é um hábito mesmo do nosso dia a dia. Eu me lembro que na época do vestibular, a gente sempre tem aquela pressão e um estudante tão jovem, ele não tem a maturidade, nem nós fomos preparados pra isso, pra lidar com essa pressão do dia a dia, que as escolas, os cursinhos e terceiro ano, ele impõe sobre os alunos, sobre as pessoas. E eu me lembro que muitas vezes eu não queria estudar. Eu tava cansada de tanta prova, simulado, às vezes eram quatro, cinco disciplinas pra um só dia e eu tinha que estudar, não sabia qual que estudava primeiro, por qual que eu começava. E aí eu lembro que eu era amiga de todas as pessoas da sala, mas a gente sempre tem aquelas que temos mais afinidade, que a gente convive um pouco mais com essas pessoas. E eu tinha três, especificamente. Era a Maraísa, a Daphne e a Daiane. Nós era um grude, né? Tudo fazia junto, estudávamos juntas. Mas tinha momentos que a gente, cada um ia pra sua casa, estudava sozinha. E eu falava, nossa, hoje o dia não rendeu nada. Se o dia não rendeu nada, eu vou ligar pras minhas amigas e vou ver como que foi pra elas. Nesse momento, é um momento onde a gente quer meio que um apoio moral. Sabe aquilo de você ligar e a pessoa falar, nossa, pra mim também não rendeu nada. Hoje um dia foi um desastre. Nossa, que prova que vai ser difícil. Por que que eles marcam três provas pro mesmo dia? Enfim. A gente espera uma pessoa que vá lamentar e reclamar das coisas como nós. E na ligação, eu tive uma surpresa. A primeira pessoa que eu liguei foi a Maraísa. E na hora que eu falei, nossa, três provas amanhã, né? Você já conseguiu estudar alguma coisa? E ela me disse assim, menina, eu cheguei da escola, só almocei e já comecei a me debruçar sobre os livros. Eu li tudo que tinha que ler, fiz um resumo, realizei algumas questões e agora eu vou só tomar um banho pra depois fazer uma releitura. Revisar todo o resumo que eu fiz. Naquele momento, eu fiquei sem reação. Não. 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 Aliás, eu não fiquei sem reação não. A minha reação foi querer desligar o telefone imediatamente pra correr e começar a estudar porque eu precisava alcançá-la. Nem tive coragem de ligar pras duas outras amigas. Uma já foi o suficiente pra alavancar e me fazer querer mais. Então, quando a gente convive com pessoas que nos inspiram, com pessoas que servem de exemplo, de motivação pra nós, tudo fica muito mais fácil, muito melhor. E eu sempre tenho uma frase que eu guardo comigo, uma frase positiva que a gente sempre tem que falar a nós mesmos nesses momentos. Se outras pessoas conseguiram, eu também posso conseguir. Eu sempre falo isso pra mim. Às vezes, quando parece ser muito difícil, quando eu não tenho forças, quando eu não tenho energia o suficiente, eu busco olhar pessoas que já conseguiram, aprender com elas o que elas fizeram, por que elas conseguiram e eu não. E aí eu corro porque eu preciso conseguir também. Se elas conseguiram, eu tenho dois braços, duas pernas, tenho saúde, tenho condições. A gente também pode conseguir. É uma frase que eu carrego muito comigo. E aí a recomendação que eu tenho pra você que está me assistindo, é que se você ainda não tem aquelas pessoas que servem como alavanca, como um trampolim pra sua vida, está na hora de você começar a anotar e conviver mais com essas pessoas. Faça uma lista. Quais são as pessoas que vêm à sua mente e que faria muito sentido conviver mais com elas? Faça uma ligação, marque um almoço, um lanche e comece a conviver mais com essas pessoas. Você vai ver como elas podem estimular em momentos onde o desânimo surge. Até hoje, quando eu estou desanimada pra fazer alguma atividade, alguma tarefa, eu penso, pra quem eu vou ligar? Dependendo da pessoa, pode ser que eu fique mais pesada depois da ligação, ou seja, mais desanimada. Em outros casos, pra algumas pessoas que são muito positivas, otimistas, que têm uma energia boa, quando você liga pra essas pessoas, um pouquinho, cinco minutos com elas já é o suficiente pra você desligar o telefone com energia total, pique total e vontade de fazer acontecer. Tem uma frase que eu gosto muito e falo muito pra mim, que é A única maneira de você fazer algo é parar de falar e começar a agir. Muitas vezes, nós não estamos com vontade de fazer algo, mas quando a gente começa a fazer, a vontade surge, ou então a gente se acostuma e as coisas fluem. O melhor é o final. Quando você termina de realizar aquilo que estava sendo um embate pra você, você finaliza realizado, com a sensação de missão cumprida e como valeu a pena tudo isso. O exemplo atual que eu vivo e vejo que várias pessoas desse mundo digital vivem também é a própria gravação dos vídeos. Muitas vezes, ainda mais mulher, o homem não tem tanto isso, né? Mas mulher pensa, Ah, mas será? Hoje eu sou de uma espinha no meu rosto, não posso. Parece que eu tô com olheira hoje pra gravar vídeo. Ah, meu cabelo, no meu caso, o cabelo fica muito lambido, sabe? Eu tenho que fazer caixa de vez em quando, já viram nos vídeos. Então eu falo, Ah, meu cabelo não tá contribuindo pra gravar vídeo hoje. Aí quando você tá mais arrumadinha, você fala, Ah, mas não fiz o roteiro ainda, até eu pensar no roteiro. Enfim, sempre tem muitas desculpas pra gente começar a adiar, a procrastinar isso na nossa vida. Só que a gente sabe que é importante, porque a gente consegue, através dos vídeos, mudar, transformar a vida de muitas pessoas. E as pessoas gostam mais de vídeo do que de ler. Então ficar escrevendo só não é o suficiente. Pode fazer e-book, artigos, mas os vídeos, eles geralmente dão um impacto muito maior. E aí, a melhor forma de você começar a enfrentar seus medos, suas desculpas, a sua timidez, e começar a fazer esses vídeos, é você parar de falar, parar de procurar desculpas e começar a agir. Quando você perceber, as coisas já estão acontecendo naturalmente. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe, marque aquele seu amigo que precisa sair da zona de conforto, que precisa vencer a si mesmo e vencer os desânimos que surgem no nosso dia a dia. E então vamos juntos, rumo ao sucesso. Muito obrigada pelo carinho e sucesso na sua jornada.